Música Sei que aqui dentro de mim Há uma força bem maior Que está sempre ao meu lado Que me faz sentir amado Sei que aqui dentro de mim Um coração triste e ferido A procura de esperança De um ombro a mim Uma luz então surgiu Sobre meus olhos Era Jesus E sentastes ao meu lado Então me disse Meu filho amado Estou aqui pra te ajudar Não pode sem mim confiar Não faça sem mim, Senhor Uma nova aliança Pois só em ti, Senhor Encontrei a esperança Uma nova aliança Faça sem mim, Senhor Uma nova aliança Pois só em ti, Senhor Encontrei a esperança Uma nova aliança Uma nova aliança Uma luz então surgiu Uma luz então surgiu Sobre meus olhos Era Jesus E sentastes ao meu lado E sentastes ao meu lado Então me disse Meu filho amado Estou aqui pra te ajudar Podes sem mim, Senhor Podes em mim confiar Podes em mim confiar Podes em mim confiar Faça sem mim, Senhor Faça sem mim, Senhor Uma nova aliança Uma nova aliança Foi só em ti, Senhor Podes em mim, Senhor Encontrei a esperança Faça sem mim, Senhor Podes em mim, Senhor Uma nova aliança Podes em mim confiar Pois só em ti, Senhor Pra te ajudar Reencontrei esperança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL